Pessoal, tudo bom? Vou mostrar pra vocês hoje aqui rapidamente como funciona e como se joga, né? Esse joguinho aqui, joguinho de administração de fazenda que chamou muita atenção aí no Facebook e agora no Android. É o Heyday. Aumentar o volume aqui. Tá sendo jogado agora no LGGpad. Bom, esse joguinho aqui é um joguinho bem simples, um joguinho viciante, tá? Tu vê aí que eu já tô no nível 24. O objetivo dele é simples. Você começar uma fazenda, né? Administrar e crescer. Você tem que fazer as plantações, né? Os cultivos. Você colhe esses pimpinhos. Cada plantação tem tempo pra ficar pronta, né? Por exemplo, essa plantação aqui, 15, ela vai demorar uma hora e 34. Já tem de abóbora, 2 horas e 34, tá vendo? A partir dessas plantações, você já tem os ingredientes pra fazer os outros produtos, né? Aqui, ó. Nata, queijo. Nata, manteiga, queijo. Esse aqui é o nosso queijo mina, né? Que aqui, tô pensando, vai ser desbloqueado ali na 33. A princípio, você tem essa loja aqui, que é fábrica de laticínios. Você tem aqui a criação de galinha. A criação de galinha, você colhe os ovos, que é o ingrediente principal, olha pra muita coisa no começo do jogo. Uma vez colhida aí a matéria-prima, né? Você tem que alimentar os bichos de novo. Eu tô aqui com 5 rações, veja que não foi suficiente pra alimentar todas as galinhas. Então você vai lá na fábrica de ração, eu já tinha mandado fazer, tá vendo? Eu tenho aqui a ração disponível, pra frango, pra porfo. E como eu vou mandar fazer agora, a ração de galinha de novo. Vou botar aqui duas. Vou botar uma só. Aqui de vaca. De vaca. De vaca. Né? Esses carinha aqui frequentemente aparecem aí na tua fazenda, eles te dão oferta aí de venda. Se você quer, você tem esse estoque e tal, eu tô vendo. Oferecendo uma venda aí de 4C ROT por 84, eu não quero. E essa menina aqui, 5 cana, tá vendo? Por 42 moedas. Vou aceitar. Essa moedinha já tem adicionada lá em cima no meu total. Já desbloqueei muita coisa aqui no nível 24, já tem um... É... A criação de galinha aqui, de... De um ano, no caso aqui. Eu tenho o bacon, né? Que eu quero que eu sou forte aqui. Aqui tem uma banquinha, né? Que outros visitantes, outras pessoas que jogam lá ainda vão até ali e compram. No caso aqui, ó. Você vê aqui na minha banquinha de rua. Eu já vendi alguma coisa aqui por 259. Vendi alguma outra coisa aqui. E todos eles estão anunciados. Mas eu vou dar um foco no jornalzinho. Que eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou criar um anúncio no jornalzinho. E eu posso visitar esse jornalzinho a qualquer momento aqui. Onde eu posso fazer a compra aí em outras lojinhas de outros usuários. Vendo aí, tem várias pessoas participando. Vários produtos aí à venda. Esse joguinho é um joguinho muito legal. Eu jogo ele aí praticamente todo dia aí. Nos intervalos aí do trabalho, no ônibus. Eu tenho aqui, ó. Uma fábrica, ó. Que vai demorar. É, forno, né? Forno de bolos, ó. Daqui a 3 horas e 47 minutos ele já tá disponível pra me brincar um pouquinho. Porque aqui nos meus pedidos. A grande maioria dos meus pedidos, tá vendo? Inclui um item que eu não posso fazer ainda. Que são os bolos, né? Então aqui, ó. O pedido que vai pra igreja. Já tem todos os outros itens. Mas não tem esse tal do bolo cremoso. Que eu preciso de duas unidades. Loja da Suzana. Falta um bolinho aqui ainda. Bolo de cenoura. Jardim de infância. Falta também o bolo de cenoura. Então... O meu jogo tá em pausa aqui. Até essa fábrica de bolos aqui começar a ficar... A fazer, né? A produzir. Tem aqui já alguns itens prontos, ó. Bolinho. Meu celeiro vai enchendo também. Assim como também eu vou colhendo. Esse aqui não tá pronto. Quando eu vou colhendo também quem enche é o meu silo. Esse aqui é o silo. Esse aqui é o celeiro. São itens que você já ganha no começo do jogo. E como eu colhi essas plantações aqui no começo do vídeo. Agora eu tenho que plantar de novo. Então eu vou plantar aqui o trigo. Vou plantar aqui a cenoura. Essas oito unidades de cenoura. Vai ser tudo plantado. Eu vou plantar aqui a soja. Que não é muito usado. E o milho que eu acho que os ingredientes aí mais usados, né? O milho e o trigo. Então, ó. O milho, por exemplo. Daqui a cinco minutos fica pronto. Tá vendo? Começou a crescer aqui já a cana, se não me engano. E a cana já tá pronta pra colher. Eu vou aproveitar aqui, tá vendo? A capacidade do silo. A capacidade já vai diminuindo. Já vou aproveitar aqui e abrir esse espaço aqui. Quanto ao resto aqui de milho e de cenoura. Bom, fica aí. Um joguei muito legal mesmo. Também tem um outro joguei muito legal que é o Farmville 2. O meu objetivo agora no jogo vai ser juntar aí 24 mil moedas. 26 mil moedas pra consertar essa mina aqui. Que é o grande próximo objetivo aí. Eu já abri também aqui o barquinho. Que eu já posso fazer entrega. Pra gente na vista, né? Bom, fica aí a dica pra vocês. Estão procurando um joguinho aí pra tablet. Ou pra tablet ou pra smartphone. Eu tenho esse jogo aqui no tablet, no smartphone. Basta você conectar aí no Facebook, no Google+. Que você tem o mesmo jogo sincronizado em todos os seus dispositivos. Isso é muito legal. Eu só jogo o jogo que tem essa funcionalidade. Porque não faz sentido não ter. E fica aí a dica pra vocês. Se vocês gostarem, dê um ok no vídeo. Fiquem ligados nos meus próximos vídeos aí. Até a próxima, pessoal. Valeu.